Desde 2010, a Votorantia Energia está presente aqui no Recôncavo Baiano, trazendo esse programa de melhoria da educação, trazendo o PVE. A partir de 2017, nós fizemos aqui um polo de formação. Isso ajuda principalmente a nivelar o conhecimento e ajuda também a compartilhar experiências. O PVE é a Parceria Votorantim pela Educação. Ela consiste no apoio para que os índices educacionais dos municípios onde a Votorantia Energia tem participação, onde ela está inserida, para que esses índices sejam melhorados. Um dia para refletir junto com essa dupla gestora, os diretores e os coordenadores pedagógicos, sobre o papel do diretor que muitas vezes está tão atolado de demandas de infraestrutura, demandas administrativo-financeiras, mais um momento para fazer uma pausa e olhar para essa dimensão pedagógica. Com essa parceria, nós buscamos realmente qualificar as nossas práticas. O programa é todo muito focado em medir os seus resultados, tanto do programa em si, por meio de uma matriz de competências específica do programa, mas também o impacto do programa direto na aprendizagem do aluno. E aí, o IDEB é a nossa principal ferramenta de aferição desses resultados. Atingir uma aprendizagem melhor para os nossos alunos, que são os protagonistas da educação aqui no município de Cachoeira.